Ai, tá com regalho? Tô Boa noite, meu povo Quero só dizer muito obrigado pelas orações de todos Eu tô me recuperando bem, graças a Deus Passei mal um pouquinho Mas tá tudo bem Quando eu voltar à tona Eu faço um videozinho, posto pra vocês verem Que eu tô sempre certo, tá bom? Beijo de lua no coração de Deus Tchau